RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar medida de comprimento e seus instrumentos de medida. E, desde a antiguidade, os povos criavam instrumentos para medir comprimentos. Naquela época, não existiam as unidades que nós temos hoje, ou seja, as unidades de medida que servem de padrão para medir algo. Então, uma unidade de medida é um padrão adotado para medir alguma coisa. Vamos pensar no seguinte exemplo. E aí, eu acho que vai ficar claro. Eu tenho este caderno aqui e eu quero medir ele. Eu vou começar medindo utilizando este lápis aqui. Se eu for colocando o lápis do lado do meu caderno, eu vou ter um, dois e três lápis mais ou menos. Então, o meu caderno tem a medida de três lápis. E se eu trocar a minha unidade de medida? Ou seja, em vez de eu utilizar este lápis aqui, eu vou utilizar este lápis colorido. Será que o meu caderno ainda vai medir três lápis? Vamos ver, deixa eu colocá-lo aqui. Olha, um, dois lápis coloridos mais ou menos, né? Então, se a minha unidade de medida for o lápis colorido, o meu caderno vai medir dois lápis coloridos. O que eu quero dizer com isso é que cada um pode ter uma unidade de medida diferente. Por exemplo, você pode ter o lápis de um tamanho e o seu coleguinha pode ter o lápis de outro tamanho. Se vocês utilizarem os lápis para medir o caderno, cada um vai encontrar uma medida. Por isso, é importante ter uma unidade de medida padrão. E a medida padrão mais conhecida para comprimento é o metro, que nós escrevemos apenas como m. O metro é a unidade mais conhecida. E se nós pegarmos um metro, vamos dizer que aqui tenha um metro, e se nós dividirmos isso em 100 partes, sendo aqui a primeira parte e aqui a centésima parte, cada pedacinho desse aqui nós chamamos de centímetro, que nós também podemos chamar de cm. Agora, eu vou pegar um centímetro aqui e vou ampliar. Então, se aqui nós tivermos um centímetro e dividirmos isso em dez partes, cada partezinha dessa aqui nós vamos chamar de milímetro. Então, essa partezinha é o milímetro, que nós podemos escrever como mm. Agora, saiba uma coisa. Deixa eu só apagar isso aqui para nós termos mais espaço. Então, vamos dizer que eu coloque aqui um metro. Eu vou colocar aqui pequeno somente para caber na minha tela. Isso aqui vale um metro. E eu vou colocando um metro do lado de um metro, do lado de um metro mil vezes, mais ou menos assim. Então, daqui até aqui nós temos mil metros. Então, uma outra unidade de medida que nós temos é o quilômetro. Então, toda vez que eu tiver mil metros, eu vou ter um quilômetro ou simplesmente km. Essas são as principais unidades que utilizamos para medir algo em nosso mundo, ao nosso redor. São o que chamamos de unidade de medida padrão. Ou seja, serve para mim, serve para você, serve para o seu coleguinha. Ou seja, todo mundo pode utilizar uma dessas unidades para medir os objetos. Isso porque são unidades padrão. E você conhece algum instrumento no qual você pode medir os objetos? Vamos pensar em alguns aqui. Provavelmente, você já viu algum deles. Você já ouviu falar em uma fita métrica, não já? Geralmente, ela é utilizada para medir objetos não muito grandes. Por isso, ela é ideal para medir centímetro e metro. As fitas métricas geralmente têm entre 1 e 2 metros e têm a divisão em centímetros. Por isso, é ideal para medir centímetro e metro. Você também já ouviu falar em trena? Pois é, essa trena aqui tem 3 metros e é um dos principais instrumentos de medida em obras. Claro, existem trenas de diversos tamanhos, não é? Essa nossa aqui que tem 3 metros. Ela é ideal para medir objetos maiores. Por isso, a trena é ideal para medir metro. Isso porque o centímetro é uma unidade menor. Nós também temos o paquímetro, que é ideal para medir objetos bem pequenos. Por isso, é utilizada para medir milímetros, porque se trata de objetos bem pequenos. Um outro instrumento que, com certeza, você já viu, é a régua. A régua ajuda a medir objetos pequenos. E ela é ideal para medir centímetros. Como, por exemplo, o caderno que nós vimos no exemplo anterior. Para determinar a sua medida, o ideal seria utilizar uma régua, porque, com toda certeza, é menor do que 1 metro. E, por isso, nós precisamos de uma unidade de medida menor. Ou seja, o centímetro. E a régua costuma ter 30 centímetros. Por isso, seria ideal para medir o nosso caderno. E o interessante é que cada unidade de medida é ideal para cada medida de comprimento. Por exemplo, o milímetro serve para medirmos comprimentos muito pequenos, como, por exemplo, um parafuso, agulhas, alguns insetos, enfim, coisas muito pequenas. Já o centímetro serve para comprimentos pequenos, como uma caneta, um celular, caderno, entre outras coisas. Já o metro serve para medirmos comprimentos maiores, como uma parede, a altura de uma pessoa, a altura de um prédio, entre outras coisas. Já o quilômetro serve para comprimentos enormes e está ligado a grandes distâncias. Como, por exemplo, a distância entre duas cidades ou a distância entre dois países. Enfim, para distâncias enormes, o mais apropriado é utilizar o quilômetro. Porque, pense comigo, se você quer calcular a distância da sua cidade até uma cidade vizinha, imagine se você fizer isso com uma régua. Quantas réguas você não teria que utilizar? Mas, enfim, pessoal, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima!